Da Copa do Mundo, Rick Flores entrou no lugar de Arturo Garrido. Grande retorno para o jogador mexicano. Vai lá, é isso aí. É só ir lá, vai dar certo. Lombias conta com o apoio de Gabo Moretti, que administra muito bem o ritmo. Agostinho Campo sai pra marcar e Gabo Moretti faz um passe preciso pra Pablo à esquerda. Dedé passa por trás. Foi uma incrível virada de jogo feita pelo capitão do solpõe. Pablo toca pra Dedé, que passa a toda velocidade por trás. Ele vai cruzar, pode sair o gol dos Falcões. Dedé vai jogar pro centroavante, que espera na área. Ele aguarda pra cabecear, pode sair o gol dos Falcões. Cabeceia a alfa! Da trave! A bola fica na pequena área! Rick corre atrás da bola, o goleiro salvo. Os verdes negros, senhoras e senhores, quase!